No mês de dezembro, veio os bloqueios do Facebook, eu tava com empolgação lá em cima pra faturar demais em dezembro, por causa de novembro, né, achei que ia ser igual, e aí vem dezembro, cara, bloqueio do Facebook, eu não conseguia sair do lugar, não conseguia faturar, não conseguia vender, eu não entendia de contingência, de Facebook, de nada naquela época, assim, de bloqueios, não tinha informação disso na época. E aí eu estudei contingência, voltei atrás de novo, não desisti, a gente voltou, cara, a vender 300, 500, 700, 1 milhão, 1 milhão e 800 mil em um mês, a gente chegou a bater 200 mil reais de vendas em um dia, em setembro de 2020, em setembro de 2020 a gente fechou 1 milhão e 800 mil reais em vendas, e aí depois disso, cara, foi só alavancando, de 1 milhão e 800 mil a gente conseguiu repetir durante alguns bons meses esses números, que a gente chegou em 15 milhões de reais faturados com dropshipping. E pra mim foi muito bom, principalmente por conta da pandemia, porque a pandemia chegou, né, e esse vírus, né, e cara, meu pai é professor, trabalha em escola, minha mãe também trabalha em escola, então a escola fechou, meus pais perderam a fonte de renda principal deles, digamos assim, do meu pai que era o escolar, né, trabalho pué de vã escolar. E aí foi muito bom esse meu hype, né, no dropshipping, porque eu virei pro meu pai assim, falei, pai, a partir de hoje, isso foi agosto de 2020, a partir de hoje você não precisa se preocupar com conta nenhuma, a partir de hoje você deixa comigo. Comecei a pagar Unimed, conta de água, conta de luz, até IPVA da vã do meu pai, eu paguei e a gente tá aí nessa até hoje, arcando lá em casa. Mas pra mim foi um dos principais pontos positivos, assim, foi conseguir trazer o orgulho de volta pra eles, porque eu trouxe muito desorgulho, eu trouxe muito estresse pra vida deles, assim. Então o que mais me motivava era dar certo pra reconquistar isso deles e pra trazer conforto pra eles, que, pô, eu fiz muita merda, né, eles não merecem isso. A gente conversou antes aqui do vídeo, que vai ter um evento agora, né, seu, gratuito pra galera. Gratuito, isso. A gente vai deixar o link, o link tá na descrição. Vocês, principalmente, me pediram muito, cara. A galera me pediu muito, o link tá na descrição pra você acessar esse... É um evento online gratuito, que chama... O que que é isso aí? Chama Os Improváveis, vai começando dia 4 a 11 de outubro. É um evento que, basicamente, eu vou ensinar o que eu faço, né, de forma gratuita, dividida em 4 aulas. E a pessoa vai conseguir entender tudo que eu faço, ela vai entender que ela não precisa de nenhuma habilidade especial pra conseguir ter resultados. Pô, eu era lavador de carro, vendida e eu não usava meu telefone pra nada. Então tudo você desenvolve, tudo você aprende, né. Por isso que chama Os Improváveis, né, porque é realmente pra essas pessoas que acham que não conseguem, que acham que não é pra elas e tudo mais. A gente vai mostrar que realmente é possível, sim, nesse evento, no dia 4, que começa dia 4 de outubro. Que o link tá aqui embaixo, pra você se cadastrar e receber em primeirão, porque muita gente tá pedindo... Cara, muita gente pediu depois do nosso primeiro podcast, nunca imaginei que a gente ia alcançar aqueles números. Mais de 400 mil mil. Nunca imaginei aquilo ali, cara, foi algo surreal. Eu fui lá, assim, só pra contar mesmo o que que eu tinha passado e, de repente... Foi bem mais simples. É, muita gente se identificou com a história, com a pessoa. Eu falei, cara, a gente precisa se mover, né, vamos começar a ajudar. Comecei a produzir conteúdo no Instagram, respondendo a galera, ajudando. A gente decidiu agora fazer esse evento, Os Improváveis. Cara, eu sempre falo pra vários convidados o que realmente você faz, o que você fez de diferente, né. Qual foi seu diferencial pra você ter essa mentalidade toda? Hoje, você tá lendo muito livro, tá buscando conhecimento no YouTube, tá vendo podcast, tá pagando consultoria. O que que você tá fazendo pra você ter mais sucesso? Cara, eu gosto muito de ler, muito, 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 muito de ler mesmo. Gosto muito de me conectar com pessoas, de aprender, de ouvir, sempre ter a humildade de que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender, né. Então, eu sempre tenho essa mentalidade de aprender. E hoje em dia, a gente tá estruturando a nossa empresa junto com outra pessoa. E a gente vai fazer uma parada muito, muito profissional com o dropshipping. Essa empresa que a gente tá construindo, a gente juntou, a gente tá com 15 pessoas na equipe já. E a gente vai fazer algo muito bom, um mercado de drop diferente, realmente como empresa, né. Longo prazo e... Você não vai ficar sabendo mais sobre... Mas quando você fala ler, desde quando você é mais novo, você lia muito? Não, não, não. Eu não gostava de ler. Eu vi a importância de ler agora. Do quão você aprende com algumas palavras sendo lidas. É uma coisa de louco. Você liu receita, você sentiu uma transformação. Cara, eu gosto muito do Pensa e Enriqueça. Do Napoleão Rio. Do Napoleão Rio. Eu tô lendo um agora, que é o Rápido e Devagar. Muito bom também, recomendo. Que é pra respeitar o tempo das pessoas, né. É. Eu iniciei ele aqui agora. Você já leu ele? Não, eu fui sabendo. E tem o do Mais Esperto que o Diabo também. Napoleão Rio. Bom, esse é bom, esses dois eu já li. Gosto muito desse, sabe. Eu recomendo pra quem estiver assistindo ele ler. No último podcast, o Taz ficou famoso por causa do estilo dele. Jogos. Você gostou, Gostou? Cara, eu gostei do apelido, velho. Até falaram que eu sentava igual, que eu usava a roupa igual. Foi divertido, assim. Cara, eu sento assim desde 11 anos de idade, 12 anos. Esse estilo. Com a perna cruzada, assim. Esse estilo. Fim maroujo. Jogador caro. Mas o Steve Jobs é um cara que eu aprendi muito. Li a biografia dele, os documentários que ele tem, os filmes. E são muito bons, velho. Muito bons. Eu gosto muito.